Muito boa tarde, rapaziadinha. Seguinte, mano. Hoje, começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Adahornt. Só que hoje, meus amigos, eu tive uma notícia não tão boa, tá ligado? Você sabe que ontem à tarde eu levei minha saveira lá no Eric Rum Karate pra arrumar meu som. O Tronado foi lá comigo e, mano, você sabe que aquela festa deu de prejuízo, foi... Ah, eu te peço desculpa, mas você sabe que eu tentei evitar, mais inclusive. Já que o Renato parece um cafanhoto. Eu vi que ele deu um monte de facada lá no... É, ele estragou três alto-falantes meus, aí eu levei... É baratinho aqui dos danéis, né, Leleu? Então, eu falei pro Eric fazer o orçamento e ele acabou de mandar o orçamento pra mim. Bruno, você me convidou pro maior fracasso da minha vida, meu irmão. Mano, nem me fale que isso aí eu tô sofrendo consequência até hoje. Inclusive, eu paguei uma multa de 30 mil, mano. Não foi você, o dinheiro do Renato. Então... O dinheiro do Renato. É, na minha conta eu tava dizendo... Você tem que ter 30 mil, mano. Vai, fala. É o seguinte, é o seguinte. Agora eu não sei se o Renato também vai me ajudar a pagar o meu prejuízo ou se vai sair de mim. Com muitas. Viado, olha só o quanto ficou. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês primeiro. Foi três alto-falantes. Três alto-falantes. Olha só isso aqui. Que isso? Mas que alto-falante que é esse? 20 mil e 700 reais. 20 mil e 700 reais. Eu sou um financeiro. Ó, Dani. É o Renato que vai pagar. É, não vai pagar. Joga o Pix no meu peito, Dani. Não tem esse dinheiro. Joga. Não. Você divide em 20 vezes? Pode ser. O problema é seu deles. Então, você paga. Não, você paga e o Renato fica te devendo. Não, não vou pagar. Não tem dinheiro pra isso. Deu 20 mil e 700 reais. Não, nunca tem dinheiro, mas estão sempre viajando. Trabalha, então. Não, não tem 20 mil. Dani, eu acho que é melhor você passar pra mim sem ele saber e falar que depois... Alô, quando eu vou tirar? Ó, ele compra um monte de carro, um monte de coisa escondida. Eu quero saber onde tá esse dinheiro. Não sei. Eu vou falar com o Renato, porque, mano, ficou 20 mil e 700 reais. Já pagou? Não, esse aqui é o orçamento. Puta merda. Mano, e outro lugar? O meu som, ele custa 85 mil reais. E o Renato estragou três falantes, tá ligado? Algumas coisas que eu ganhei foi na parceria. E aí, esse salante é caro pra caramba. É por isso que o som tem muita qualidade. Eu ia falar pra ele correr isso, sim. Olha aqui, Thiago. O três alto-falantes aqui, ó. Olha aqui, vê. Nunca. 20 mil e 700. Nunca. O quê? Tá louco, velho. 20 mil é o som inteiro? Não é. É 85 mil. O som é 85 mil. Nunca. 20 mil? 20 mil reais pra arrumar três alto-falantes? Não tem como. Falar pra você que você não gasta nem 1.500 reais pra arrumar. O quê? Eu tô falando sério? Afaziada. É mentira. Esse aqui é uma nota fácil. Essa aqui é a nota que eu vou mostrar pro Renato. Mas você viu que os caras lembram ali e tudo caiu, né? Vamos ver se o Renato vai cair. Tipo 1.500 reais. Então, ó. Eu tenho a nota verdadeira. A nota verdadeira, rapaziada, é essa. Essa aqui, ó. Pode ser, vamos ver se eu acerquei. Vamos ver. Acho que 2.800. 1.500 reais. 1.500. 1.500 reais é a nota verdadeira. Ah, tá. Aí, só que eu falei pra ele aumentar o valor. Eu tô com duas notas aí, ó. Tá aparecendo aqui na tela. Uma nota de 1.500 e uma nota de 20.700. Já falou com ele? Não, eu vou falar com ele agora. Ó, Renato, o Léo tá indo aí, quer falar um bagulho? Ó, um caguetão. Bem cagueto seu. Vai lá, meu. Que fala mesmo, de qualquer jeito. Renato, você tá ligado que ontem? Ei, Renato, deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui. Ei, você tá ligado que ontem eu levei o carro lá na regra de Kihum Karate. Aham. Que daí eu peguei o carro lá, você tava pintando a casa. E já tô com orçamento aqui. Eu queria que você pagasse. Não precisa nem pagar pra mim, paga direto pra ele. Ficou bem baratinho. Quer ver? Quer? Esse aqui é o orçamento. Só foi três que coisa aí. É, foi três falantes. Você furou três alto-falantes. E é mão de obra. Seis, novecentos cada alto-falante? Aham. Deu vinte mil e setecentos reais. Então, eu vou ver se compensa quebrou o celular da minha. Não, não é isso não. Você tá louco? Você quer pro celular, você fica devendo trinta mil. Tipo, eu posso pagar. Você faz o ferrário? Eu posso pagar. Você começa a dizer, gente. Nove mil. Acho que um seis mil. Só a sua é que... Faz na internet, gente. Vai ser ar, não? É nove mil reais cada um. Deixa eu ver. Qual o alto-falante lá? O alto-falante emborrachado... A prova d'água. Dez. Seiscentão? Então, as três. Tá louco? Não? Tá louco. Aqui, ó. Seiscentão. Seiscentão. Não, mas não é desse Paraguai aí, não. É do... É do... Tá louco? O meu é nove mil. Não, eu já vou pagar o preço aqui. O custo do meu carro é oitenta e cinco mil reais. É? Eu paguei oitenta e cinco mil reais no seu comprar do meu carro. Não, você falou que ia pagar. Não, mas você não precisa pagar agora. Eu desconto do aluguel. Eu desconto do aluguel. Próxima e dois era PT, então, no carro. Ô, Dan, vou descontar do aluguel daí. Eu desconto. Peraí, doutor. Olha que garoto. Você não pode pagar o aluguel financeiro? Pode pagar. Eu falei pra você que ia ficar caro. Fala, bebê. Ô, Eric, ficou vinte mil pra arrumar o som do Léo? Ficou vinte conto. Por quê? Eu tenho que trocar tudo aqui. É, solta o três falante, eu venho no Mercado Livre a seiscentão. Você não tá tentando se trocar ou não? Não, mas é. É o preço não. O preço seu só? Porque o vizinho cobra seiscentão. Cara, é caro, mano. O meu advogado vem entrar e contatei com você, tá bom? Beleza, é o nosso preço, é. É, vou levar em outro lugar, então. Não, mas eu só confio no Eric. Tá mexendo no meu carro. Vinte mil, tá louco? É caro, você furou, acabou com tudo. Esse furou deve ter ido pro elétrico. É. Ô, Eric, é sério isso? Não é vinte, não. É vinte e mais alguma coisinha. Vinte e setecentos. É porque cada alto-falante... E parcela? É seis mil e novecentos cada um. Hã? Parcela? É o título do aluguel. Tá, fechou então, falou. Viada, que brincadeira cara da porra. Achei que cai minha pressão. Falei, viada. Caralho, viada. Me f*** aí. Eu falei pra você. Ela é cara pra cacete, mano. Caralho, viada. Mas daí, eu falo pra ele fazer já o serviço, então? Não pode fazer. Eu vou ligar pra ele, então. Mas tem outro orçamento, não? Não tem, velho. Ah, eu? Eu não... Você conhece outro cara que mexe igual... Ô, Eric. O Renato falou que pode fazer. Pode fazer? Pode. Não, não. Eu vou ver outro orçamento. Pode ou não pode? Vou ver outro orçamento. Só porque daí eu vou ficar sem carro, viado. Vou ver o orçamento. Vou ver o orçamento. Tá, você tem algum concorrente pra indicar, Eric? Não, Eric. Eu passo o seu telefone aí, você corre. Passa um boca de lobo aí. Ah, mas não vai colocar nesses caras furados aí. É, só que eu vou montar coisa boa, né? Ah, então. Tá vendo? Esse daí de Paraguai não funciona. Filho, mas você escuta o que eu tava falando? Não faz sentido. Você escuta e compra um carro. Aí, ó. 100, aí, ó. Arrumei um de 100, ó. Já era. É um zoio, velho. Esse daí nem funciona. Esse aqui é brabo, mano. Esse aí é o bambuio vermelho no meio, mano. Esse aí nem é de grave. Olha, o falante trunchial ainda. Ele tá vendo no Mercado Livre, Eric? Aqueles que vai na porta. Esse é do Golzinho. 200 watts, viado. Ó, como que eu coloco aqui pra pesquisar no Mercado Livre? Pra ele ver o valor? Coloca falante de sub de 12. Falante de sub de 12. Coloca aí pra você ver. Pesquisa certo. Falante sub de 12. Pode 150. Aí, ó. Tá louca. Tá pegando errado. Esse aqui não é igual ao meu, não. Deixa eu ver. Qual marca é o meu? Esse aqui nem... Credo, viado. Esse aqui, ó. 150 reais. Nada, nada, nada. Esse aqui nem funciona. Ser de brinquedo. Então tá, então. Vou ver aqui. Posso falar, pincadeira dele mesmo? 10. Pode? Não, vou fazer o torcimento. Eu vou, Léo? Ah. E ele não vai pagar. Olha a cara dele de... Que vai pagar. Olha a cara. Eu acho que você tinha que pagar pelo menos metade. Porque o Léo tava errado. Que tá na peça e cê aí por ter razado. É, você pode pagar pelo menos metade, então. Com certeza, o Léo vai pagar pro Renato. Metade, metade. Eu pago 10, você paga 10. Ah, viado. Como não? Não, cara. Eu vou falar pra ele pedir, então. Com certeza, o Léo paga pra você. O Léo saía lá da loja do pai dele pra gravar com o Cepa. Naquela época... Fala a boca, gente. Vai amar seu carro lá, que caiu tudo teto. Ah, você tá me trolando ou não é isso? 20 mil não tem como, velho. Eu tô me enganado, velho. Eu tô cansado de ter amigo sendo suga, velho. De verdade, mesmo. É, mas não é. É que cê quebrou, velho. Você tem que pagar. Mano, eu tô sentindo maldade junto do seu coração, velho. Mano, você é mancada mesmo? Deixa. Ó, 20 mil. Tira a mão. Daí. Tira a mão. Daí. Tira a mão. Daí. Preço 6. Mano, eu é o Eric, não é eu. Ah, mas tem dois orçamentos aqui. Não, esse aí é da peça ruim. Eu devia querer que isso aqui vai se... Ah, aqui é o mesmo orçamento, ele só inflacionou o outro. Ah, como assim? Não tô, eu nunca. É a mesma coisa, mesmo nome. Só que essa daí é com perigo. Então vai ser essa aqui com perigo, então. Foda. Cê não vai pagar 20 mil. Eu só te enganar, velho. Eu sei, pelo boto, né? Viado, eu perguma isso. Toca aqui, Viado. Eu tava... Você não vai pagar sozinho, né, mano? É. Ah, não é parceria. Eu fico... Ah, você vai pegar um blazer no vídeo, mano. Não vou. Ó, Renato, e ele passou com o carro em cima de uma lampada tua lá na tua casa lá e quebrou também. Tem que pagar. O certo é zero. Ali é caro, hein? O quê? Eu bati num toco, acho que é primeiro. Aê, ali. Aê, ele batendo um tocão? Ah, tchau. 1.500. Não, aí... Não, é 1.500. É 1.500 de verdade. Eu assumo... É 1.500. É 1.500. Não, não. 1.500, Renato. Não, pega. Não, tudo bem. 1.500. 1.500. 1.500. Bacana. Meio a meio. Paga tudo. Meio a meio. Não, não tem meio a meio. É que você quer falar uma hora. Não, na moral. Não, na moral. É, ligado? Olha, era bem fatia. Um pô, um pô. Um pô, um pô. Um pô, um pô. Um pô, um pô. Ah, um pô. Um pô. Como homem, então. Um pô. Como homem. Como homem. Vai, fala no 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um pô, um pô, um pô. É os 1.500 mesmo, né? Nossa, era que você tava me enganando. É, eu falei que você não tem amigo assim, igual ele. Pode fazer, nego. Quanto tempo fica pronto? Fala a boca, Victor. Como? Aí, amanhã já tá pronta, né? Vai voltar aqui em casa. Demorou. Valeu, papai. Tchau. Tá ligado, meu parceiro. Eu paguei 1.500 reais. Nossa, Vieta, que pô, um injusto. Você tá ligado, né? Ah, mas se eu tivesse perdido, você estaria felizão, mano. É hora eu tô feliz. Você tá, sabe que você é um prejuízo, né? Fui chamado por um humilhante que sabia de tudo. Ninguém convidou você. E outra coisa. Tá louco, Bruno. Não fui convidado? Não, fui. Viu, Bruno? E você? Eu nem tamo na festa. Você jogou a geladeira do cara lá. Fui convidado pra colocar o som lá, que não tinha som. Tinha um carro de som todo engraçado lá. Viu a saber lá que não funcionou, não. É, tava só tocando o som. Aí, colocou o meu lá, você furou todo o meu som. É, então a multa tu paga também. É, a multa tu paga. Você vai ver só. Aí tu paguei. Tô pagando R$1.500 agora. Gente, a vontade, você acha que eu te importo ou não? Ah, eu acho. Coloca nos comentários aí, rapaziada. Se a culpa foi minha de ter ido com som e acabado com tudo e... Parece que a culpa é minha mesmo, né? Falando assim, parece. Ou a culpa é dele, que tava com a faca e com... Com queijo na mão. E furou. É isso. Valeu, falou e fui, mano. Já, já, essa vez vai ficar pronta aí. Eu vou pagar esse bagulho. Mas quase que ele que cai, né? Quase. Mas se ele tivesse perdido, ele ia falar três poux, você conhece ele. É, não. Você foi burro também de aceitar de primeiro.